Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World. Galera, como eu falei pra vocês, a série terminou, porém, alguns monstros não apareceram na série, e por isso mesmo eu vou começar a caçar os monstros que não apareceram na série. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o meu equipamento. Eu tô com Eletrarco Aéreo Kadashi, com 204 de ataque, 15% de afinidade, e com 270 de elemento raio. É um Boal aí no máximo aí do Tobi Kadashi. Eu tô com o set completo da Aloy, galera, que é muito bom pra Boal, né? Ele tem aqui vontade de Anjanaf, que reduz temporariamente o consumo de vigor quando o nível de vida está a 40% ou menor. E essa mesma skill, ela também aumenta o limite de vigor, né? Que no caso eu tenho mais estamina. Eu tenho o reforço de defesa ali, que me dá 15 de defesa também, né? Uma ajuda bacana. Tenho o Maratonista, que reduz o consumo contínuo de vigor em 30%. Eu tenho capacidade de atiradeira, que aumenta a capacidade de carga de munição de atiradeira obtida em campo, porém eu não vou utilizar, né? Eu não tô de atiradeira, eu tô de Boal. Furtividade, que os munsos perdem você de vista com uma facilidade razoável, né? Nível 2 ali, né? Da skill. Exploração de fraqueza, que os ataques que atingem os pontos fracos têm 15% a mais de afinidade. Resistência à fome também, né? Que prolonga o tempo que o seu limite de vigor diminui em 30%. Tenho aqui Sabujo, que aumenta a taxa de preenchimento dos Guialumes, né? Se eu pegar um aí, na verdade, eu vou preencher o dobro, né? 50% a mais. Eu deslizar da de afinidade, que se eu deslizar ali, eu aumento em 30% a afinidade dos meus golpes aí, né? Das minhas flechadas, por um curto período de tempo. Então vamos lá. Eu vou seguir a sequência que tá aqui, galera. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer só as missões de Higgy Hank. Como vocês podem ver, eu não terminei várias delas. Bom, já fizemos esse, esse também, também a Hachian. Lembrando que a Hachian não apareceu na série. Quem apareceu foi a Pink Hachian, né? Então vamos setar aqui pra um player. E vamos lá caçar a Hachian, galera, aqui na Floresta Ancestral. Lembrando que a gente tem uma quest da Hachian na Floresta Ancestral. E tem uma outra quest dela no Ermo Selva Gulha. Porém, eu vou fazer só aqui a da Floresta Ancestral mesmo, né? Só pra mostrar o monstro pra vocês. A caça seria exatamente a mesma, né? Provavelmente, se eu fizesse a outra, ia... Meio que um desperdício de tempo, né? Beleza, eu vou subir aqui na... Vou comer aqui, né, galera? Vamos se preparar aí pra partir pra quest, enquanto ali tá no... O jogo mesmo tá preparando, né? Vamos comer aqui pra ataque. Eu vou focar sempre nos pontos fracos da Hachian aí, né? Agora eu vou tentar focar sempre, né? Às vezes o monstro vira aí de lado, né? Ou vira de costas aí e esconde ali o ponto fraco, né? Que muitas vezes aí é na cabeça. No caso da Hachian de boa, eu acredito que é na cabeça e na asa dela, né? Na asa ela toma um belo de um dano também. Então eu vou tentar focar esses pontos aí. E como são quests de Hig-Hank, a gente tem chances aí de... Aparecer aí o Basil Gilsey, né? Tem chance de aparecer o Devil Joe também. No meio da quest. Vamos ver aí quem aparece. Bom, beleza. Vamos pegar aqui o item aqui necessário. Sair aqui no ninho de cima, porque às vezes ela começa também no... Ah, tá. Dessa vez ela não tá no ninho, né? Aqui do lado do mapa, galera, a gente tem aqui a Hachian, o Anjanaf e o Hathalus. Opa, a Hachian aí, ó. E aí, vamos já se preparar aqui. Cadê? Cadê? Beleza. Deixa eu carregar... Ah, ela mudou de mapa. Ela tá indo lá pra cima. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá atrás da Hachian. Como tem o Anjanaf e o Hathalus aqui também, eu vou ter que tomar cuidado aí, né? Provavelmente a gente vai encontrar com um deles aí, né? Deixa eu aumentar o meu ataque. Ela tá ali na frente. Vamos ver se a gente chega a tempo dela não ir embora, né? Opa, tá brigando com alguém ali já. Tá discutindo já. Ah, é o Anjanaf. O Anjanaf tá grandinho. Deixa eu ver se eu espero um pouco o Anjanaf passar e sair de lá. Tá, ela voou. Peraí, ela tá voando aqui pra baixo. Deixa eu ver, agora é bem capaz de esquecer o Anjanaf e me veja aí, né? Olha lá, já colocou em modo de ataque. Vamos continuar correndo aqui. Olha lá, eu posso sentir mais dois níveis ali da estamina, né? Então, com certeza, vamos aproveitar isso daí. Ótimo, tá aqui a Hachian. Vamos lá. Aí, ó. Vou tentar fazer uma estratégia com poucos Dragon Piercer, né? Vou utilizar mais o Spread aí, né? No caso, as flechas estilo de Spread, ó. Como é que tira, ó. Ah, o Anjanaf tá aqui já. Tá, já vi que vai ser um pouco complicado mesmo, né? Beleza, paralisamos ela. Agora sim eu vou dar um Dragon Piercer, porque ela tá na... Tá certinho ali pra tomar um Dragon Piercer, né? Tem que calcular bem aqui a minha distância. Alguém gritou e o outro já foi e me combou. Ah, não. O Anjanaf empurrou ela. Pera aí. Ó, vocês podem ver que às vezes nem compensa muito soltar o Dragon Piercer, porque... Esse Spread aqui, ó, ele tá muito bom. Se você acerta o ponto fraco... Eu não consegui acertar ela no alto. Ó lá, galera. Se você acerta o ponto fraco, já dá um belo de um dano, já. Eita, calma nessa hora. Olha isso, ó. Nossa, é muito dano. Várias de 22 ali na asa dela. Tem que ficar de olho nesse Anjanaf aqui também. Com certeza ele vai querer atrapalhar a caça, né? Ó lá. Ele tá só esperando a chance, né? Ele bate ali, ele bate aqui. Vou dar um pouco. Um alô... Ai, ele empurrou ela. Nossa, quase que ela me acerta. Vou passar aqui pelo meio deles. Nossa, que beleza. Bastante dano. Ela gritou. Não, não, não. Pegou ainda. Ainda bem que... Tô com esse set aqui evoluído no máximo, né? Eu não tomo muito dano. Ainda assim, eu tenho que tomar cuidado, né? Vou derrubar ela. Beleza, agora deu certo. Opa, que isso? Nossa, a câmera ficou... Eita, nóis. O Ratalou tá aqui também. Eu pensei que era o lugar que a gente sobe ali, que tem cogumelo, que eu vi um negócio em vermelho. Vocês querem esses cogumelos gigantes aqui, galera? Aproveitar aqui o que tá do mapa, que tá de graça, né? Bom, vamos lá. A gente tomar cuidado com os outros monstros. Se eles não começar a espanar grito aí... É o tanto de dano que ela toma. Mano. Ela toma uns 4 e 5 ali de 27. Cada sequência dessa aí eu já tiro sempre fofo, né? Ratalos. Sai da frente e ratalos. Nossa, agora tá uma bagunça aqui. Tem que ter muito cuidado aí, galera. Olha lá, ó. Não é o ponto fraco, mas a gente tirou algumas ali de 28. Tá bom. A ratinha foi embora? Ah, tá. Ela foi embora. Bom, a gente não tem por que ficar aqui enfrentando esses... Esses monstros aqui, né? Vamos embora. Vamos atrás da ratinha mesmo. Ah, já ganhei afinidade. A habilidade deslizada de afinidade. Oh, peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar a Lichia aqui, que esse inseto, insetinha aqui, galera. A gente usa e a minha estamina vai comer muito bem menos, né? Dá pra me fazer uma estratégia bem bacana aí de boa, né? Eu ainda não tô usando também todo o potencial do boa, né, galera? Tem uma sequência que o pessoal fica esquivando, fazendo uma sequência bem grande aí, que eu ainda não peguei muito bem a mãe, que também eu não tentei muito. Mas só essa estratégia básica aqui já é o suficiente pra vocês darem bastante dano nela, ó. Como vocês podem ver. Peraí. Tirou o rabo da frente, já acertei o ponto fraco. Aí. Opa. Lembrando que quando eu dou essa esquiva, se eu carrego uma vez e eu dou essa esquiva, ele... Oh, peraí. Ele aumenta mais no nível do charge, né? Então se eu tô carregando o boa uma vez e eu dou essa esquiva no meio do carregamento, ele vai pro nível 2, ó. Exatamente. Tô com nível 2. E aí eu confirmo mais dano aí, né? Beleza. Peraí. O Ratalo chegou aqui pra atrapalhar. Ai. Consegui esquivar ali. Vou ter que me concentrar um pouco mais, galera. Agora que tá os dois... Nossa Senhora. O que aconteceu aqui? O Ratalo, ele deu um golpe por ela. Eu não vi nada. Peraí. Vamos sair fora aqui do meio. Não é nada... Não é uma boa ideia ficar ali perto dos dois, né? Vamos tacar umas pedras nela também? A pedra tá com pouco dano, mas... Ó, vai compilando um dano ali. Ó, vai compilando um dano ali. Nossa Senhora. Tá apanhando bastante agora. Pediu a passagem do Ratalo, então até me ajudou. Opa, peraí. O Ratalo também tá... Tem que manter o contato visual com os dois, senão ele acaba atrapalhando. Mano, nossa, o meu offline tá com o Paralyze. Eu esqueci de avisar. Ele tá fazendo o trabalho dele aí, ó. Vamos fazer o nosso aqui, então. Nossa Senhora. Peraí, peraí. Que medo ali, o Ratalo me acertar uma Fireball no alto. Também que ele tá num ângulo ali meio ruim, né? Pra fazer Fireball, ó. Tô envenenado. Eu não trago o Antidoro, né? Tem esse péssimo costume de não trazer Antidoro. Aí. Mano. Tinha que me acertar, né? Bem na hora que a Ration caiu. Ah, fiquei topo. Bem na hora, olha. Olha, estragou tudo o dano que eu ia fazer na Ration. É, até já levantou já, ó. São um empurrando o outro pra cima de mim. Ration caiu? É isso sim, né? Acompanhando ali, ó. Atalos também. Toma aí. Esses bichos vão vir lutar comigo na praia. Pode ir. A Ration saiu fora. Ela tá voando toda saudável ainda, ó. Mudou ali a direção. Vamos ignorar o Ratalos, galera. Nossa... Nossa alva aqui é a Ration. Né? Eu ainda tenho aí o Azuri Ratalos pra caçar também, né? Que o Azuri Ratalos também não apareceu ali na série. Mas eu vou seguir as sequências ali das questes opcionais e vamos ver qual serão as próximas, né? Vamos lá. Opa. Nossa, já? Ah, tentei esquivar, não deu certo. Vamos lá. Vamos colocar aqui no dano agora. Vamos ver se eu consigo aproveitar enquanto ela tá sozinha. Porque com certeza... Nossa Senhora! É, não deu pra aproveitar é nada. A Ratalos já chegou. A gente já chega gritando já, ó. Nossa, já apanhou da mulher. Então vai os dois pro chão. Ai, que coisa linda. Os dois tá bem sincronizados, né? Nossa, pior que a asa dele ficou na frente. Acho que ele tá pegando na asa. A Ratalos apanhou aqui também. Vamos lá. Vamos confirmar um dano aqui. Ignorar um pouquinho a Ratalos. Tomara que ele não venha me bater. Beleza. Esperar. Pegar um pouquinho a estamina. Opa! Ela tentou fugir ali, pelo que eu vi? Parece que ela já tá fraca, galera. Deixa eu ver. Ratalos, sai. Sai daqui. Peraí, vamos esperar. Pera, pera, pera. Esperar carregar um pouquinho a estamina. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que ela já tá pronta pra capturar, galera. Esperar mais uma chance. Tá, tá prontinha pra capturar, ó. Já batemos bastante nela. Ignorem o Ratalos, né? Deixa ele ali... Comendo ali o... Apiceiros. Enquanto a mulher dele tá morrendo, ele foi comer. Falou, ó, eu tô com fome. Eu tô nem aí. Vamos lá. Eu não tô em modo de batalha. Que bom. Deixa eu tentar ir aqui pra... Vamos lá pro acampamento. Opa! Fui pro acampamento errado. Ah, tá. Tava aqui mais pra cima. Não pode viajar rápido durante o combate? Eu não tô em combate. Vamos voltar lá. Ah, o jogo eu tava reconhecendo que eu tava em combate. Provavelmente eu devo ter entrado em modo de combate quando eu levantei voo lá, né? O Ratalos deve ter parado de comer e ativou o modo de combate, né? Deixa eu ver... Tá, ela tá vindo... Tá a caminho, né? Vamos aqui, direto. Ó, ela chegou no ninho. Exatamente. Ela tá no mesmo nível que a gente aqui. Ela tá no ninho. Vamos capturar e finalizar essa quest, galera. Vocês viram que de boa é bem tranquilo. Até porque a Hatchan tem uma certa fraqueza contra a Thunder também. Eu não tô lembrando se é a maior fraqueza dela. Porém, ela é muito fraca contra a Thunder. Vamos lá. Tacar aqui. Beleza, é uma gira de choque. Tá aí. Finalizamos aí a Hatchan. Vocês viram uma quest bem tranquila, né? Só foi um pouquinho mais complicada porque apareceu o Ratalos, apareceu o Anjanaf. E, infelizmente, eu não tô com o Dung Pod, né? Se eu tivesse com o Dung Pod, eu tinha tacado ali. Que faz o mesmo efeito que a Dung Bomb. Ó, o Ratalos aí. Pera aí. Vamos aqui, Ratalos. Se você ficar esperto aí, ó. Já logo virou ali. Atacando já, né? Tá aí, galera. Caçamos a Hatchan. Foi bem tranquilo aí. Não tão tranquilo ali com os dois, três ali na mesma quest, né? Mas vocês viram que dá pra... Dá pra relevar tranquilamente, né? Até porque o Bolt tem uma mobilidade muito boa. Caramba, eu dropei um Rubi. Tá aí, ó. Que sorte. Dropei um Rubizinho aí. Se eu precisar fazer uma armadura dela... Que eu quero fazer também a Gun Lance da Hatchan, que ela é bem bacana, né? Tem um visual bem legal. Tá, eu tô confirmando aqui no meu aplicativo enquanto tá no lodging, galera. Ela é... A fraqueza dela, primeiramente, é Dragão. E, segundo, é Thunder. Então, é a segunda fraqueza dela, né? Se eu tivesse um Moa aí de Dragão interessante, seria mais válido ir de Dragão, né? Então, recomendação aí pra vocês. Eu acredito que o Rattalus deve ser a mesma coisa. Deixa eu confirmar aqui no aplicativo. O aplicativo que eu utilizo no Android, né? É, o Rattalus é a mesma coisa. As fraquezas tanto da Hatchan quanto do Rattalus são as mesmas. Bom, é isso, galera. Finalizamos a primeira caçada aqui de monstros que não apareceram na série, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu não vou colocar a numeração. Porque a numeração, ela consiste da série do Monster Hunter World. Porém, né? É um vídeo aí de caça do Monster Hunter World. Bom, espero que tenham gostado, galera, dessa caçada aqui, né? No próximo episódio teremos aí mais um monstro aí que não apareceu na série. E nos vemos aí lá, galera. Se gostaram, deixem o like aí, se inscrevam no canal. Caso que eu queira acompanhar essa série, né? O finalzinho, quer dizer, a série completa do Monster Hunter World e as caçadas. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!